Pois é, gente, a gente ainda está aqui no aguardo de uma chave pra abrir a porteira, porque... Andar comigo! A pessoa foi ganhar neném e levou a chave, eu acho. Eu falo um negócio pra vocês, viu? Andar comigo, sempre tem uma com aderência. Vou andar com ela, mas não. Tô fora. É fria, viu, gente? Chega aqui a mulher foi ganhar neném, não acha ninguém, nós já passamos ali por um espremido. Quase que fura as costas no arame farpado. Estamos aqui já adentro da fazenda, que era da minha avó e do meu avô. Olha o túnel, olha o túnel lá atrás. É do tempo, gente. Do acesso. Isso é uma coisa que pra sentimento, sentimento é pra qualquer um, não. Não. É, minha amiga? Não mesmo, prema. É nóis. É nóis na vez. Gente, aqui é a casa que eu morei, na minha infância. Aqui, a 20 quilômetros de Garanhuns. Plantações. Pé de árvore que meu pai fazia. Balanço pra gente. Tinha um balanço aqui de todos os dias nessa árvore. Não sei como chama essa árvore, mas... Era aqui, onde eu passei a minha infância, muito feliz. Muito, muito feliz. Ai, Deus. Que saudade. Que saudade desse lugar. Aqui atrás tem, vou mostrar pra vocês, era onde meu pai tirava leite das vacas pela manhã e eu acordava cedo pra ajudar ele. Tá tudo, assim, muito acabado. O dono que comprou não cuidou. Infelizmente, é tudo cheio de mato. Muito, muito detonado o sítio. Uma pena. Gostaria muito de ter isso aqui de volta. Isso aqui chama-se o curral. Onde a gente fazia a ordenha de manhã. Infelizmente, tá tudo desabando. Madeira podre. Mas aqui... Olha aqui, ó. Aqui... Era onde as meninas primas moravam. Vera, a Dilma, Cleide, Sandra, Amanda. Entendeu? Todas moravam aqui. Agora, olha só como é que tá. Isso aqui era branquinho. Não tinha um mato. Gente, é uma coisa, assim, que mexe com a gente, sabe? A casa é do mesmo jeitinho, ó. Janela. Vocês estão vendo? A casa. Né? Então, a gente vinha pra cá. Fazia fogueira. Né? E é muito triste. A gente tá alegre porque a gente tá aqui, né? A gente revivendo no coração, na mente. A casa mesmo, ó. Mesminha a casa. Não mexeram nada aqui. Olha aqui, ó. Olha. As meninas que viveram aqui, veio assim, né? Ainda bem que a casa tá aqui, ó. A casa tá aqui. Isso aqui era a varanda que a gente corria, que a gente brincava. Aqui, ó. Aí você vê, né? Então, a gente tem uma história. A nossa história é muito linda. Né? Porque nós íamos pra cá. O meu tio dava tudo o que podia pra gente. Lá embaixo era onde ele plantava. Plantava a horta. Né? Sabe que era tudo limpo? Tudo limpo. Entendeu? Não tinha nada, nada. Não tinha um mato, um mato. Aqui, ó. Entendeu? Ó. A porta. Que vontade de entrar pra ver como era aí dentro, né? Lembrar. Aí. Né? Janelas. Ali era a cozinha. Saía. Né? Aqui, ó. Então, nós estamos revivendo, né? Revivendo o que nós vivemos aqui na infância. E as meninas que moraram aqui, né? Que passaram aqui, tiraram da terra seu sustento. É muito importante. Muito importante. Deus é maravilhoso. Né? Aí, se vocês quiserem ver, entra lá no canal de Amigas de Infância PE. Aí vocês vão ver essas filmagens, certo? Do sítio que foi, era do meu avô e passou, passei do meu tio na herança. e eles viveram aqui muitos anos. Hoje, eles se encontram na outra, no outro andar, né? Lá em cima. Com a mulher morreram um dia só. aqui o trabalho em minha equipe. Aquela louvor. se não trabalha, o tempo sobra, Deus não quer que ele seja sua obra, se não trabalha, o tempo sobra, muito amor. Que ele seja honra, e minha equipe que ele seja ussaSu alta, se não trabalha, o tempo sobra. Ela se 누da qualquer coisa esplendida, ela não tem muitore 7ol. Obrigado.